Música Salve seus baianos, começando mais um vídeo O vlog aqui, tá ligado? O vlog O vlog Vlog aqui galerinha O vlog indo para a roça, é claro Só o vlog Só o vlog Rapaziada, indo para a roça Olha o bonde que vem com nós Olha o bonde Ali, já ouvi, tá ali O bonde do cigão, moleque Tá E aí? Rapaziada Rapaziada Ô velho, que nem a bataia Abrei a moto aí, velho Olha, que moto Para não ir te dentro Rapaziada, eu vou... O que é isso aí? Nossa, a mata que ele não Ele gravou no vlog É vlog, velho Será que deu bom? Será que deu bom? Eu acho que eu bota a roça Eu boto É isso O pessoal dá muito bem Eu acho que não Vem Gustavo tem que aprender a gravar certo agora Rapaziada Rapaziada Não tem vergonha de gravar na rua, né? Eu não sou o campeão, rapaziada Meu Deus, rapaziada O que a gente vai ter vergonha? É, porque a gente não tem vergonha Rapaziada É o baiano Rapaziada Não tem vergonha não? É o baiano É Eu não tenho vergonha Não tem vergonha nem que... Eu não sei se a gente não trabalha Se o filho eu também Ele ia pôr na rua Não sou eu também, né? Eu já vim aqui Olha, né? Deixa eu ir lá Eu vou ir lá Não, 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 não Eu vou ir lá Não, não, não Eu vou ir lá 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 Olha o pivete A pivete A pivete ali, velho Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha o jardim, olha aí Estão queimando criança, pivete Vai zoando, zoando ali Eu acho que é Rapaziada Olha o jardim aí, ó Fogueirinha 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 Aí, rapaziada Olha os gris Ei, grisinho doido Rapaziada, essa aqui é... Nossa cidade Não, é nosso país Não, é nosso país É a câmera, mostra aí Mostra aí Aí, ó Aqui é Serrinha Bahia, né? Serrinha Bahia, Salvador Espera aí, deixa eu sair Aí, vou parar Aí, vou parar Uh! Eu quero de volta Ó, os caras vão lá Ó, os caras vão lá Corre, corre, corre Ai, é o diabo! Rapaziada, me grava, pô! Rapaziada, sonho! Uau! Esses dois otários! Otários não, cuidado por aí! Rapaziada! Só o frog? Mas eu não tô lembrando o comentário! Esse é lindo, não tem nada nem vindo! Mas é verdade! É verdade o que, rapaziada? Tô bonitinho! Tô bonitinho! Tô bonitinho! Ó, rapaz, aqui na primaquina! Vai esperar o ônibus! Se você quer rir, fica no canal, Colégio Wanda aí, ó! Colégio Wanda! Colégio Wanda, pessoal! Ana Oliveira! Hihi! Aí, rapaziada, o jardim da nossa cidade, ó! Aprenda aí, ó! O carro passou, rapaziada! Mais uma, mais uma! Ó, ficaram homens! Vocês só vão ver os melhores vlogs, rapaziada! Vlog indo pra roça aí, ó! Nossa cidade! Tá quente! Tá quente! Tá quente! Tá quente! Rapaziada! Chegou no ponto aqui, peraí! Chegou no ponto aqui! Aqui, galera! Ótimo ponto de ônibus, ó! Ótimo ponto de ônibus, ó! Ótimo ponto de ônibus, ó! Top! Aí, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Dois aí, ó! Dois aí, ó! Dois primos! Aqui, galera! É a cidade humildezinha! Ponto de ônibus! Ponto de ônibus! Ponto de ônibus! Moto táxi! Ei! Ótimo! Ótimo! Essa aqui é a nossa cidade! Um pouquinho que vocês estão conhecendo, se vocês não moram aqui! E quem mora já conhece, então é nóis! Tem alguém que tá uns equipando aqui? Não! Duas complexos! Tem um monte de gente que mora aqui! Pabinho, Odô, Gaspander... Aí, rapaziada, peraí! E tem Gode do Paraguai, que sempre tá representando! Nossa, que Gode! Tem respeito! Vira pra cá! Vira pra cá! Vira pra cá, rapaz! Nossa, que Gode! Tá ligado! É! Nossa, que Gode! Rapaziada, desculpa aí por esse sol aí! Dessa porra aí! Poxa! Desculpa aí, que é do x-a-mento, rapaziada! Ó, velho! Poxa! Aí, beleza! Ó, o carro ali, velho! Ó, o carro ali! Ó, essa x-a-e-r, rapaziada! Virou motomão agora, hein? Tem mais carro aqui, né? Não sei o que a gente vai conhecer, né? Rapaziada, na estante a gente volta! É a maior avenida de Sarrinha! Avenida Manoel Novares, é a mais movimentada! Rapaziada, na estante a gente volta, gravando mais um pouco! Valeu, valeu! Valeu, valeu, valeu! Valeu, bora! Valeu, bora! Valeu, bora! E aí, Diego? Valeu, beleza! Valeu, beleza! Fica aí, ó! É! Rapaziada, estamos aqui no ônibus, ó! Ó, 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 ó! Rapaziada, estamos aqui no ônibus, ó! É, tá aí, ó! É, tá aí, ó! É, tá aí, ó! Tem a mochila aqui, saindo já! É! É! A gente perdeu a manuha de caminho! Rapaziada, pera! É, o João Vítio no meio daqui! Oi, ai! Eita, diada! Zoeira, rapaziada! João Vítio tá... Ele não veio! Acho que amanhã ele vai, né? É, ele deve ir, né? Acho! Aí, ó! Como é que funciona? Tá registrando tudo aqui, né? Vai lá no chão! Tem a mochila pra passar, né? É, vem! Ó! Rapaziada, a gente tá levando tudo aqui, da bolsa! Tudo aqui, o material todo, a iluminação! Celular! Tudo que a gente tem, então, é pelo menos a casa! É, feita de ar! Ó o gurizinho de bike! É, gurizinho de bike! É, gurizinho de bike! É, gurizinho de bike! É, gurizinho de gás! Vai! Loginzinho básico, né? Tô mostrando a cidade da gente! Tô vendo a nadalzinha aí, ó! Ah, tá dando uma ideia essa parte aí, ó! Ah, aí eu tô fazendo a carro aí, ó! Tá ligado! Rapaziada, desculpa aí, porque a saída daqui da cidade é muito feia, tá ligado? É, mas gravar a gente, né? É, mas gravar a gente, né? É! Aí tu não sabe se não vai fazer esse vídeo aí! Não, a gente vai gostar, claro! Eu ia gostar o Drog! 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 É, rapaziada! Drog! Talvez esse vídeo seja legal! Bota o... O rosto inchado em mim agora, ó! Bota nele! Rapaziada! Aqui na cidade da gente não é muito... Não tem muita coisa ali, ó! É mais tipo as coisas básicas! Basiquinho! Basiquinho! Basiquinho mesmo! Eu tenho esse aqui! Basiquinho! Eu tenho esse aqui! Ó bem! Aqui também! Talvez se vocês quiserem, vocês também podem... Ver a banda lá de pau! Eu faço o nosso primo lá, velho! É! Toque 10! Ah é! A banda Toque 10! Marcos! Marcos Teclas! Ó, o campeão de um arco! Isso aqui não tá ligado! É! O campeão de um arco! O campeão de um arco! É! O campeão de um arco! Todo mundo olha, ó! Olha só! Olha só! Aqui na cidade da gente... Isso tudo aí é novo! Aqui no meu blog! Essa cidade é tudo novo para as pessoas daqui da cidade! Ai, ó! É! É bem filézinho mesmo! Tem... É interior mesmo! Tem gente vendendo coisa no meio da rua! É... Quase uma feira! Carro de linha! Corra aqui no chão! Chega de carro de linha aqui, rapaziada! Ó, até... Nesse cavalo ali, mas a gente pode colocar aí! Ah, é! Os cavalos ali, ó! Aqui é bem filézinho mesmo! Pode! Dá pra curtir! Sim! Rapaziada! A gente já volta agora! A gente ainda está aqui e volta! Rapaziada! 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 Quase fui atropelada! Tá desastre! Ó, velho! Sombra lá! Rapaziada! Rapaziada! Quase fui atropelada! Olha, galera! Vai, ó! Rapaziada! Rapaziada! Quase fui atropelada, velho! Quase mesmo! Quase, 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 quase! É um pouco, velho! O cara deu uma buzinada no meu sorvido, velho! Ô, velho! Aqui é o negócio da câmera! O negócio da câmera aqui, rapaziada! Tamo chegar! Tamo chegando ali, ó! Tamo chegando ali, ó! Tamo chegando ali, ó! Tamo fazer aniversão ali, ó! Tamo fazer aniversão ali, ó! Tamo entrar lá ele, ó! É! A gente vai descer direto pra cara de golfe! É nóis! É nóis! É nóis! Rapaziada! A gente chegou agora! Ó, vai, ó! Vem cá, vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! Esquivou aqui, ó! Pare! Eu mostrei, mostrei agora! Pare! É, rapaziada! É escrito pare! Pare! Sinalização aqui não tem não, viu! É só! Pare não! Pare não! Pare não! Pare não que não, amor! Pessoal! Não é não! Aqui não tem muita sinalização não, meu! Vai! Aqui, ó! Botinha! E aí? Ah! Sentiu! 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 Nossos tios ali! Ó, Adriano ali, ó! O Adriano mais não vai descer direto! Já, né? Pai! Rapaziada! A gente vai descer aqui direto já! Direto! Direto! A gente tem que ir! O pai dele tá esperando ele, né? É! É! A gente vai parar de gravar ali, né? Não! Mais tarde um pouco! Rapaziada! Foi bem legal o vlog, né? O vlog! É! O vlog! É! O vlog! O vlog! Não é vlog não! O vlog já! Vlog! Bota o rostão aqui! Vlog! Vlog! Rapaziada! Tá acabando o vlog! Vlog! Tardezinha já! Parte 2. As boi! As boi do meu amor! As boi do meu amor! As boi do meu amor! As jogadores que faz! Joga dois! Rapaziada! Tá acabando o vídeo! Qual é o significado? A Adriana tá vindo aí, que merda! Corre velho! Valeu, rapaziada! Valeu, rapaziada!